A Mel Maia vem sendo duramente atacada nas redes sociais, tudo isso por conta de um TikTok que ela gravou. Vou rodar aí pra vocês o TikTok. Mas por que a Mel Maia foi atacada por isso? Vocês vão entender aqui no vídeo de hoje, mas antes de tudo, clica no gostei, se inscreve, toque no sininho das notificações e ative todas as notificações para assim receber os próximos vídeos aqui do canal. Bom, e vamos dar um zoom aí no vídeo. Vocês estão vendo agora o rosto desses dois amigos da Mel Maia. E muitas pessoas julgaram que pelos olhos dos rapazes ali, eles estariam utilizando drogas, entorpecentes, a famosa maconha que deixa o olho mais avermelhado e tudo mais. Porém, não tem como afirmar se realmente eles estavam utilizando algum tipo de substância ou não. Mas a Mel Maia levou toda a culpa e foi extremamente cancelada após ter feito esse vídeo com os dois amigos. Porque ligaram a Mel Maia com envolvimento com drogas. Vale frisar, eu acho isso nada a ver, cara. Primeiro, se estivessem usando drogas, seriam os rapazes e não a Mel Maia. E também, a gente nem sabe se eles realmente estavam usando drogas, cara. Não tem nem como saber. Eu acho isso um completo absurdo. Comente aí suas opiniões. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, arroba Marquia do Oficial. E clicar no gostei e se inscrever e tocar na sineta. Até a próxima e tchau. Tchau.